Vamos falar sobre os exercícios físicos para fortalecer o coração e combater o estresse. Agora aqui no nosso programa, ele está me aguardando, é o doutor Elcio Pires Jr. Boa noite doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Boa noite Fabio, prazer estar aqui com você novamente. Prazer é nosso. Olha, eu quero começar perguntando uma coisa muito simples, né? Que com certeza você já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes. Como que a gente pode, com uma atividade física, vamos dizer assim, relativamente simples, proteger o coração desse mal terrível que todos nós sofremos todos os dias, que é o estresse, hein? É, o estresse hoje, na verdade, eu acho que ele é a maior doença que nós temos. Ele é a mais prevalente que nós temos hoje em dia. Você, quem não está estressado hoje, quem não pega hoje um trânsito e não fica estressado, quem não se estressa em casa, no trabalho, da ida do trabalho pra casa e etc. Então, hoje é o que a gente mais tem. Temos uma pesquisa recente que fala que 70% das pessoas tem estresse dentro do trabalho. Eu acho que esse número é menor, esse número, na verdade, ele é maior. Esse número apresentado é menor. E pra mim é praticamente 100%. Todos nós passamos por algum estresse. E a atividade física, ela serve, na verdade, pra que a gente consiga proteger o nosso coração, e não só o nosso coração, mas a nossa mente também, de toda essa ansiedade que nós temos. Então, a atividade física acaba conseguindo tirar nosso foco, a nossa atenção, nesses problemas diários que nós temos e consegue relaxar um pouco o corpo. Então, faz uma sensação de bem-estar, além de melhorar a parte cardiovascular, melhora também a parte física do paciente, mas ajuda aí muito nessa retirada do foco. Então, hoje, o exercício físico, ele age muito nisso. Ele tira um pouco o foco do nosso estresse, da nossa ansiedade, desse dia a dia nosso. Quer dizer, a gente se concentra, na verdade, no exercício e deixa pra lá os problemas. O exercício, ele serve muito disso e todo o benefício que o exercício traz pra nós. Nós temos liberação de hormônios que nos dão bem-estar. E essa liberação de hormônios, são as endorfinas, elas acabam dando essa sensação de bem-estar e nos livram um pouco e nos tiram um pouco desses problemas. Tá. Agora, uma coisa importante que eu acho que a gente poderia comentar, já que estamos falando de estresse, é com relação ao infarto. O estresse leva ao infarto? Leva. O estresse leva ao infarto, sim. Nós temos liberação de adrenalina e de outras substâncias que fazem vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca e que isso acaba. Numa pessoa que tem já também uma predisposição a isso, ou seja, tem o seu colesterol alto, tem uma deposição já dessas gorduras dentro do coração, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, ele acaba levando, sim, o estresse acaba levando a pessoa a ter um infarto. Pois é. Sabe que, claro que eu vou ter que fazer a pergunta sobre a questão da diabetes, do cigarro, da vida sedentária, do colesterol elevado. Agora, na sua experiência clínica, os problemas cardíacos são relacionados a esse tipo de problema ou eles são mais relacionados ao estresse? Hoje em dia, nós temos, na verdade é uma somatória. Hoje nós temos todas essas particularidades de diabetes, hipertensão, tabagismo, o sedentarismo, associado com o estresse, eles culminam com e potencializam todas essas doenças. Então, a doença cardiovascular que talvez a pessoa não sentisse tão, assim, forte nesse momento, ela é potencializada pelo estresse. Olha que pergunta interessante, o Rosato de Feira de Santana, na Bahia, pergunta, diz assim, boa noite, Fábio, pergunte ao doutor, por favor, ele escreveu, se o coração dói. Olha, o coração realmente, ele acaba doendo na seguinte, naquele seguinte momento, no infarto, no infarto do miocárdio, ele vai realmente doer. Fora disso, os receptores que nós temos de dor, nós, na verdade, não temos eles concentrados no coração. Nós vamos ter, na verdade, uma resposta à isquemia, ou seja, a falta de sangue, que é o infarto. Então, a falta de sangue no coração por uma obstrução de uma artéria, por um espasmo de uma artéria, que vai gerar essa dor por falta do sangue. Mas o coração em si, ele não vai doer. Quer dizer, ele só dói nesse momento. Ele só dói nesse momento. Boa noite, Fábio e doutor. Eu não quero me identificar, mas quero fazer uma pergunta. Claro, você também, que não quer se identificar, pode fazer perguntas. Meu coração sempre dispara à toa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Será que a ansiedade é que faz com que esse coração bata mais forte, mais rápido? Olha, obviamente, nós temos que passar por uma consulta e fazer alguns exames para realmente confirmar. Mas, se é uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, ou seja, não tem nenhum outro tipo de doença, nunca sentiu isso, começou agora e realmente é uma pessoa muito ansiosa, a tendência que isso seja verdade é muito grande. Por quê? Porque a ansiedade acaba sempre nos deixando, acaba sempre tendo uma liberação hormonal. E esses hormônios, eles fazem a gente ter ataque cardíaco, a gente faz até aquela sudorese fria, faz ter aquela dormência de mãos. É muito característico isso para crises de ansiedade. E que tem sintomas, mas que, na verdade, o fundo dela está na cabeça da pessoa. Olha, meu nome é Fabrício, moro em São José do Rio Preto e quero fazer uma pergunta. O corpo dá sinais antes de um infarto? Sim. Na verdade, ele dá, sim, inclusive dor. Essa dor não necessariamente é diretamente do infarto. A gente pode ter a angina. A angina é o que é? É aquela dor que não chegou a fazer uma lesão no coração propriamente dita. Porém, você tem a falta de sangue. Então, o corpo vai falando para você, olha, está doendo, está faltando sangue, está doendo, está faltando sangue. É um aviso para a gente. Mas, às vezes, essa dor, às vezes, ela já é o infarto. Então, toda pessoa que tiver dor torácica, dor no peito, deve procurar um cardiologista. Se essa dor for mais recorrente e for muito forte, deve ir até num pronto atendimento, num hospital, para que isso possa ser diagnosticado. E essa pessoa com dor torácica, ela obrigatoriamente tem que investigar isso, sim. Boa noite, Fábio. Eu sou a Cristina, de São Paulo. Tenho uma família com problemas cardíacos e histórico de diabéticos. O ano passado, eu tive um descontrole no pâncreas e tive hipoglicemias. Eu tive que reverter com dietas e academia. Hoje, eu não posso fazer por problemas financeiros. Qual tipo de exercício eu posso fazer sem utilizar a academia, doutor? Na verdade, nós temos vários. A academia, ela, na verdade, é uma ferramenta que nós utilizamos. Mas, as caminhadas são importantíssimas. Hoje, você pode ir num parque, você pode fazer essa caminhada lá. Na própria, hoje em dia, nós temos vários tipos de alongamento, de atividades que você pode fazer ao ar livre, sem uma necessidade de ir realmente numa academia. O ideal seria você fazer isso. Acompanhamento com um professor de educação física, um preparador físico, que vai direcionar para aquilo que você quer. Se você quer ganhar massa, se você quer emagrecer, se você quer manter um condicionamento físico, se você quer uma atividade cardiovascular um pouquinho melhor. Mas, no caso dela não ter essa possibilidade financeira, uma caminhada já ajuda muito. Uma caminhada é daquela forma. O pessoal acha que é passear no parque. Ou passear no shopping serve como atividade física. Não é isso. O que a gente tem que lembrar. É uma atividade física, ela vai ser dessa seguinte forma. Uma caminhada de, no mínimo, 40 minutos, pelo menos três vezes por semana. Então, ir focado nisso. Porque se você começar a achar que, ah, eu fui lá no shopping, vendei uma hora no shopping. Você andou, você parou, você não está focado nessa atividade. Entendi. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui da Janete, do Distrito Federal. Boa noite, Fábio e toda a equipe do Tribuna. Doutor, a fobia atinge o coração? Sim. Na verdade, a fobia é outro desencadente da ansiedade. Então, você tem as mesmas sintomas, às vezes, que uma crise ansiosa. Na verdade, a crise ansiosa é muito próxima aí da fobia. Então, fobias, ansiedade, o próprio nervosismo, você passar, ficar nervoso, brigar, etc. Isso vai ter esses mesmos sintomas. Olha, a pergunta agora, aliás, eu quero agradecer o elogio. Eu venho do Elias Lopes, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Só como a Rede Vida, né? Alcança o país inteiro. É muito gostoso isso, viu? Olha, Fábio, manda um abraço para o Mato Grosso. Está mandado aqui um abraço carinhoso a vocês. Olha, pergunta para o doutor se aqueles trancos e acordar muito durante a noite tem a ver com algum problema no coração. É o meu caso, ele diz. Olha, pode ser. Nós precisamos entrar no mesmo caso quando me perguntaram sobre aquelas taquicardias, sobre as palpitações. Mas é outro sintoma muito comum de ansiedade. Então, pode ser também ansiedade. Está preocupado, tem sonhos, às vezes tem pesadelos, acorda, não consegue dormir direito e, às vezes, acorda com essas sensações. Então, pode ser outro desencadente de ansiedade. Doutor, só uma perguntinha a respeito dessa questão, por exemplo, dos exercícios físicos. Já faz algum tempo que não vemos, mas aconteceu algumas vezes, de atletas sofrerem, inclusive, um infarto em campo. Sim. O excesso de exercícios pode causar isso também? Olha, na verdade, o excesso não. Normalmente, esses pacientes, eles têm ou tinham já algum tipo de doença ou tinham uma predisposição. Nós tivemos muitos problemas com pacientes que tinham doenças valvulares, que até operaram. E temos aqueles casos de arritmias. Todo atleta profissional, e não só o profissional, o atleta de final de semana, o atleta de academia, o atleta amador, ele deve passar pelo menos uma vez por ano por uma rotina de exames cardiológicos. Que inclui exames simples, mas que têm que ser realizados. É muito importante isso. Já tive casos de paciente que passou para fazer uma rotina e fazia academia, fazia atividade, jogava o seu futebol de final de semana, que fez os exames e foi para a mesa cirúrgica. Poxa. Para fazer ponte de safena, porque tinha obstruções. Isso até é mais comum do que a gente imagina. E nós temos, ainda acontecem esses casos. São pacientes, às vezes, jovens com lesões graves, que não têm sintomatologia. E aí, quando tem o esforço, quando faz esse esforço, acaba fazendo o infarto. E, às vezes, é fulminante, porque é um coração que não estava, entre aspas, preparado para isso. Doutor Elcio Pires Jr., cardiologista, muitíssimo obrigado pela sua presença nessa noite no Tribuna. É sempre um prazer estar aqui. Conte comigo sempre. Tá certo. Um grande abraço.